Chuta essa porra rapaz, chuta pro gol cara Vai Pro gol, dai vai, vai voar Isso garoto, ó quase, vai barrigudo, pega essa bola Bate, bate agora Tá foitrado? Tá foitado? Tá foitado? Tá foitado, Léo Tá foitado, Léo Tá foitado, Léo No chão, Léo No chão Vai, ele não consegue sair do chão Vai Vai lá, Marcio, daí Porra, jogou longe, Marcio, vai deixar? Vai deixar? Jogou longe Vai, Thiago Honra a cachaça que você tomou hoje Agora, Adilson, é você, Adilson, vai, sai Quase chegou Chuta igual homem, porra Eu, hein Porra, é Não é de criança, não Que lá, Joga, que lá, agora, cruza Ô, menino ruim Agora, vai lá Vai lá Vai, vou matar aí Bate, mano Você é doido, vová Ô, Léo A bola tá te atrapalhando, hein Léo tá branco, aqui na imagem tá só um fantasma Certo? Agora os pretinhos saem bem na foto Os pretinhos saem bem Ó o patrocinador chegando aí O patrocinador do futebol O patrocinador chegou, o patrocinador do futebol aí Nipou o campo É fominha, né Olha que pode ser fominha assim, rapaz E tá gordo, hein Tá gordo, hein Canta mais magrinho, não, hein Mas tá bom, hein Isso aí, dá esse porro Dá esse porro Agora, hoje é outra, né Só dá ruim, velho Até a bateria acabar Ó o miolo aí, ó Ó o miolo Ele dança balé e passa maquiagem Aí, garoto Gol Garotinho fez o gol Ele também tá morrendo Ele tá cansado também Cadê o goleiro? Cadê o goleiro, vová? Quem é o goleiro? Quem é o goleiro? Vumás, estão sem goleiro, hein Isso aí, Léo A gordura foi tudo pra um lado O Roque que saiu Juta, Márcio Nossa, você tá doido Caralho, Léo Caralho, Léo Vai, vamos pro gol Você combinau com o Roque, não? Não combinei com ele O chão está vendo O chão está vendo Como tá aí, caralho 4 minutos de jogo já, hein Já tem 4 minutos de jogo 5 minutos de jogo 5, vai pra 5 4 e meio Chuta, chuta Vai, Thiago Recebe lá, recebe lá Recebe lá Calma aí, calma aí 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 Vai! Vem! Vai, vai! Vem! 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 Valeu, valeu! Valeu, valeu! Vai! 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 Abriu! Abriu! Sai, correu! Sai! Sai daí, Jorjão! Sai daí, Jorjão! Na igreja pista aí, porra! Tô não, tô não! Vai, Jorjão! Jorjão! Jorjão, Jorjão! Pô, Thiago! Jorjão, pô! Pô, Thiago, você é ruim, jogou a bola pro alto, pô! Deu dez, Alex? Não, deu cinco! Vai dar seis agora! Deu cinco! Vai dar seis! Vai dar seis! Vai dar seis! Vai lá, homem-bomba! Na cabeça do cara, hein! Nossa, pegasse na veia, hein Vai lá, Léo Mostra pra ele Aê, Léo, aê Aê, Léo Puta barriguda, tá jogando bolão Joga pra caramba Pô, Dilson, não tá fazendo nada Tá valendo nada, hein Tá cansado, tá cansado Aê, Tiago, bora